O Brasil turístico precisa se posicionar como um país que é fácil. Esse é um grande tema da agenda de competitividade do turismo internacional. O Easy Traveling é hoje uma parte da agenda. Nós estivemos com ele, já estamos diante da legislação específica, do ato olímpico, que tratou da facilitação de vias. O ministro Mauro Vieira se mostrou bastante compreensivo e colaborativo no sentido de nós podermos apresentar uma proposta que possa se inserir dentro do que se chama de facilitação de vias já para os Jogos Olímpicos. Pois é, porque o que te agradaria? Qual a sua sugestão, por exemplo? Seria isenção de taxa? De que forma isso poderia ser? Então, de diversas maneiras. Primeiro, um processo simplificado e facilitado para quem vem participar, trabalhando. Isso já está, inclusive, no ato olímpico. Mas para quem vem viajar, e vem a viagem motivada pelos Jogos Olímpicos. Então, tanto tem a questão de taxa, como de procedimentos, de simplificação de procedimentos. Então, a ideia é que essa facilitação seja um dos elementos de promoção. O Brasil precisa se posicionar para o mundo como um país em que é fácil de viajar. Nós estamos longe em relação a grandes destinos emissores. Nós temos que ter algumas estratégias de comunicação. E eu quero aproveitar os Jogos Olímpicos para posicionar o Brasil como um país que é fácil. Você tem que ter procedimentos mais fáceis. Os países que mais viajam para o mundo hoje têm algumas restrições ainda de visto em função da legislação. Essa foi parte da agenda ontem com o Itamaraty, que eu espero, nas próximas semanas, estar com encaminhamento já de uma proposta. Inclusive, se tiver alguma iniciativa que passe pelo Parlamento, nós podemos juntos estar defendendo isso. Mas como facilitar o visto sem diminuir a segurança da entrada do país? Olha, tem países que não exigem vistos de algumas nacionalidades. Ele tem um processo de screening, de filtro de toda forma. Não significa que você não pede o visto e o sujeito entra sem documento, sem nenhum rastreamento. Isso as autoridades imigratórias têm condições de fazer. E é assim que os Estados Unidos já fazem com muitos países. Eles dispensam o visto, mas mantêm uma atenção, claro, permanente. Ministro, sobre as vagas no hotel, você consegue fechar o necessário? Eu acho que tem essa parte da discussão que nós temos aqui. Nós temos um mapeamento dessa oferta real que vai estar pronta. Tem uma ampliação de 11 mil leitos que estão sendo projetadas para a barra e que se somam às ofertas já existentes. Nós queremos acompanhar de perto e verificar, inclusive, a possibilidade de se planejar hospedagem alternativa, meios de hospedagem alternativa, que é algo que está sempre no horizonte. Mas eu acredito que, sem nós termos um trabalho integrado com a Secretaria de Estado e Município, com a Autoridade Pública Olímpica, nós ainda seríamos muito precipitados fazer qualquer dimensionamento nesse momento. Alternativa em que sentido? Vaga em transatlântico? Olha, no transatlântico, parece que só tem um programado. É uma oferta tradicional que é mapeada em qualquer circunstância. O Rio já tem uma grande oferta inscrita em alguns sites de oferta de hospedagem alternativa. Eu acho que essa é sempre uma possibilidade alternativa a ser pensada. Ministro, o senhor falou sobre esses esforços para facilitar os vistos para entrar no Brasil. Em relação aos preços das passagens, para quem mora no Brasil e deseja vir ao Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, alguma conversa em relação a que os preços estejam razoáveis, ou acessíveis à maioria da população? Nós temos um sistema de liberdade tarifária que são praticados, portanto, o mercado que constrói esse preço. Não há uma intervenção da parte do Estado que nós acreditamos a quem deseja visitar o Rio, visitar nesse período que se planeje, como em qualquer grande evento do mundo. Mesmo no Carnaval agora, eu ainda não comprei minha passagem do Carnaval e vou me deslocar durante o Carnaval. Evidentemente que eu ainda tenho dúvida de qual vai ser o meu itinerário e vou ter que pagar um pouco mais caro. Mas é que a gente se planejar vai ter preços razoáveis. Eu não vejo nenhuma ameaça, nenhum impeditivo de participar dos Jogos Olímpicos, ao mesmo tempo de visitar o Rio por conta de tarifário aéreo. Ministro? Não. Não, não, não. Não, em absoluto. Não, em absoluto não. Em absoluto não. Ministro, essa crise na água, principalmente aqui em Rio de Janeiro, São Paulo, tem algum... Preocupa já o turismo? Já preocupa o setor praia e a Olimpíada? Não, por enquanto não. Ainda estamos longe. Evidentemente que há uma janela agora de restrições hídricas que tem impacto sim na questão da oferta de energia em alguns contextos. Claro que no período de pico, sobretudo no verão, qualquer redução na oferta de água e de energia, isso tem as suas implicações. Mas nós estamos acompanhando, como o ministro Eduardo Braga, o governo federal tem tomado as medidas cabíveis para que ele não tenha nenhum efeito mais sistêmico que possa afetar o turismo, por exemplo. Ministro, o que tipo de vida vai ser vender o Brasil por inteiro, como foi na Copa, ou vai ser vender só o Rio e mais algumas cidades? Qual vai ser a estratégia? O Brasil como um todo, mas o Rio em especial por causa dos Jogos Olímpicos. Sempre a cidade cede e tem uma projeção maior. E nós não podemos perder a oportunidade de mostrar o Brasil através do Rio. Então tem um grande foco no Rio para os Jogos Olímpicos. Mas esse ano olímpico, essa defesa de que a gente aproveite essa oportunidade, essa janela de promoção do Brasil para também promover outros destinos, é parte da nossa estratégia junto com o Embreator. Para o Brasil e para o mundo. Você tem um ranking do Euromonitor sobre as 100 cidades mais visitadas do mundo? E o Rio foi a única cidade brasileira que entrou na lista. Estava no 22º lugar. Depois da Copa e tudo. Você vê isso como uma coisa conquistada? E qual seria a meta para depois das Olimpíadas? Você vira alguns lugares assim? Qualquer ranking é sempre um desafio. Você tem que olhar quais são os critérios que foram levados em consideração. Elevar o Brasil no ranking do posicionamento de cidades e de países atrativos é sempre um objetivo nosso. Eu acho que dentro do Brasil tem uma forte projeção já internacional do ponto de vista do seu patrimônio natural, do patrimônio cultural. E nós vamos continuar trabalhando nessa promoção. As Olimpíadas, sem dúvida, esse ano olímpico é mais uma dessas oportunidades que projeta o Brasil. O Rio vai ficar, sem dúvida, melhor posicionado depois das Olimpíadas em função de todos os investimentos, a qualificação de serviços, na diversificação da oferta. Então, nós temos dúvida que o Brasil turístico avança, cresce, tem crescido mais que outros setores e vai melhorando as nossas posições em todos os rankings. E você não tem medo de que essas ondas de balas perdizas, etc., e o empenhoramento geral no quadro de segurança aqui afasta turistas, sobretudo dos estrangeiros? Nós temos outros locais do mundo que têm também alguns contextos ou momentos conjunturais como esse que não afastam o turista. Paris é uma cidade onde eu vivi, inclusive, que recebe milhões. A França é um dos países que mais recebe turistas no mundo. E nós acompanhamos cenas também relacionadas à violência e nunca diminuiu. Nós temos que trabalhar fortemente a mostrar que o Estado brasileiro está preparado, que o esforço vai ser integrado entre as polícias. Tem como para a Copa uma preparação especial. O Rio de Janeiro tem polícia especializada no turismo. Nós não acreditamos que isso tenha nenhum impacto negativo. Nunca foi. Nas nossas pesquisas, a segurança nunca foi um ponto de preocupação ou que indique o não desejo de voltar ao Brasil. Em todas as pesquisas que nós fizemos, a segurança não aparece como o problema. Então, para nós, eu acredito que isso não estará mais uma vez aparecendo. Por isso, acabou, gente. Por isso aí. Depende. Por Rio, 350 mil especificamente. Depende do esforço. Nós vamos estar aqui nos preparando para trazer para esse ano olímpico um conjunto maior de turistas que já vêm para o Brasil anualmente. O Brasil já tem 6 milhões. A cada ano crescem entre 300 mil turistas novos. Nós acreditamos que com o esforço dos Jogos Olímpicos e o esforço promocional antecipando esse ano olímpico do turismo, nós possamos trazer muito mais. Pelo menos até o final de 2016, nós termos 6 milhões e meio de turistas visitando o Brasil. Depende do esforço do investimento que é feito em promoção da estratégia integrada. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. precisa se projetar gastronomicamente. Esse é um esforço que nós queremos fazer. Mostrar que esse é um Brasil não só que produz alimentos, mas produz também uma alta gastronomia. E nós, diferentemente do México, do Peru, da França, da Espanha, da Itália, nós ainda não somos um país que tem um apelo gastronômico estabelecido no mundo. Então, nós queremos trabalhar nessa direção. Eu acredito que o conjunto integrado desse esforço vai ampliando as perspectivas de trazer ainda mais turistas para o Brasil nos próximos anos. O ministro, essa é a terceira reunião de trabalho de vocês, né? Já saiu alguma coisa? Segunda, segunda, segunda. Na verdade, essa é a primeira do grupo de trabalho. Efetivamente, esse seminário aqui instala o grupo de trabalho do turismo. Então, a partir daqui, nós vamos trabalhar na agenda da qualificação, na agenda da promoção, na agência da informação turística e no esforço integrado da qualificação da oferta de meios de hospedagem. Então, esses são os pontos fundamentais desse grupo de trabalho e a primeira reunião efetiva agora. Sai um ponto da prática hoje? Nos dois dias, sim. Sai a agenda concreta. A nossa agenda é na área de promoção, na área de informação, na área de qualificação, na área de planejamento para a oferta de meios de hospedagem. Elas saem de hoje, né? O delineamento das atividades que o Ministério vai tomar junto com a Embretu para os próximos 16, é, um ano e meio. O maior desafio até agora é do Seno Paulo, ministro. Desculpe. O maior desafio até agora está sendo qual? Olha, eu acho que não teria, assim, uma preocupação específica nesse momento. Nós estamos nos integrando ao esforço que a Autoridade Público Olímpica tem feito. Esse é, a partir de agora, no grupo de trabalho, efetivamente, o Ministério do Turismo está na presente com um protagonismo maior, se juntando ao esforço das diferentes instâncias que estão tratando a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, com o Governo do Estado, a Prefeitura. O grande desafio é saber se juntar a esse esforço, acumular forças, integrar e humildemente participar da preparação, que é um desafio enorme para o país e para o Estado do Rio de Janeiro. Atenção. 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 Atenção.